E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, tá de boa? Tá de boa, moleque Tá de boa, mulher? De boa Tá de boa, né, Ti? Eu tô entrezado hoje, rapaz Tá bravo? Hoje eu tô bravo Mano, hoje o negócio é o seguinte A gente tá aqui no Lago Iga Pó de Londrina, um lugar bem movimentado, sabe? E passa muita gente caminhando, muito carro E já faz muito tempo que eu e a Letícia não vem aqui pra gente trollar a galera O que que a gente vai fazer? A gente vai pegar a XJ que tá ali estacionada Vai deixá-la ali no mesmo lugar E a Letícia vai ficar do lado da moto E a gente vai esperar passar algum marmanjo que resolva dar em cima dela Vou estar ali pronto, vou estar aqui Mano, isso não é muito difícil ter algum marmanjão dando em cima da Letícia Porque a Letícia é bonita, a Letícia é bonita Os caras vêm secos Faz muito tempo já que a gente não faz esse vídeo aqui no canal E hoje eu trouxe comigo aqui o Danilo Nosso amigo Danilo Crespo E o nosso amigo Bentinho E eles vão estar junto comigo Danilo veio com a moto dele E eu tô com o meu carro O Dentinho vai estar junto comigo dentro do carro Mano, se parar algum cara pra falar com a Letícia A gente vai chegar Vai chegar causando Vai chegar causando E mano, vai dar um gelo no cara Rapaz, vai dar um gelo Vai dar um gelo O negócio vai ficar doido Tipo, a gente não vai fazer nada com a pessoa A gente só vai dar um susto E depois a gente fala que foi uma pegadinha Que foi uma brincadeira e tal, né mano? Falar que foi um negócio mais de boa Já faz tempo que eu não peço a meta de like grande aqui, ó Então eu vou colocar uma meta aqui nesse vídeo de 250 mil likes 250 mil likes Fácil, fácil, fácil Fácil, fácil Tem que carimbar o dedo no like hoje É voadora no like Pega esse pedaço de vassoura aqui E voadora no like Porque pra 250 mil Só vocês mesmos Pra gente conseguir, galera E lembrando também Pra quem não for inscrito Se inscreve aqui no canal E também não esquece de seguir a gente Nas redes sociais Que tá aparecendo aqui na tela Segue a gente lá no Instagram Segue lá Beleza? Bom, agora meu amigo Vamos lá Colocar você do lado da moto ali, ó Vem aqui, vem aqui, vem aqui Ó, você tá vendo, ó A XJ já tá ali no jeito O XJ tá ali, ó E o Alt aqui também E a Hornet do Danilo E mano, então a Letícia vai ficar aqui E vamos começar isso aí Que hoje o negócio vai ser louco Oi, moça Oi Tudo bem? Tô bem, e você? Tô melhor agora, né? É? Não sei assim Que essa moto aqui é sua? É minha Sujatão Top, né? Top pra caramba, meu Você gosta de moto? Ai, amo, 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 amo Que massa só tem essa, assim? Só É massa? Tá bom, né? Por enquanto, né? Por enquanto, tô Tá bom, né? Demais Legal, você tá sozinha aqui? Tô É que eu acabei de tomar um caldo de cana Esperando minha amiga chegar em casa Que massa, meu Ô, posso tirar uma foto da sua moto? Pode sim Pode ser com você junto? Quer comigo? É, claro Ah, claro Tô andando aqui de boa e encontro você Como que é seu nome? Meu nome é Luiz Aí Prazer, Luiz Letícia O prazer é todo meu Você é namorada, Letícia? Não, eu sou solteira Ai, que coisa boa E você? Solteira Solteira? Aí sim, hein? Melhor coisa, né? Tá à toa? Você tá andando pra lá e pra cá? De boa Pode andar de moto, né? De vez em quando com as meninas bonitas Ah, meu Isso aí, né? Tô esperando minha amiga chegar em casa Pra gente fazer alguma coisa também Mas tá demorando O que você vai fazer hoje? Ah, não tem nada pra fazer, não Demais, assim E você? Nada também Você tá afim de tomar um açaí? Meu Deus Acabei de tomar caldo de cana? É? Sério Ah, me acompanha lá, então Não rolê Tem que avisar minha amiga, então Ah, chama ela pra ir junto Vai, não sei, hein? Ô, louco Chama ela pra ir junto? Como assim? É, lógico, é É que ela também tem uma moto massa Também Bonita igual a você Ah, se tem a moto massa, beleza Ah, seria uma companhia legal, né? Ah, entendi Você é solteiro mesmo? Eu sou, sério, né? Ah, claro, né? Não, você tá me enganando, não Não, namorou pra quê, gente? Melhor ser solteiro, não é mesmo? Isso aí Arrasou, né? Arrasou É sério mesmo? Aham, é sério, meu Pra que perder tempo? Não é mesmo? Ô, nossa, eu não acredito Vou ver se ela vai ou não vai Você tem algum amigo se ela for? Ah, eu tenho, mas não queria chamar, não Ah, você queria as duas mesmo? Opa Ah, entendi Estafado você, hein? Peraí, ela não tá me atendendo Não, sem problema Vou ver Mas é isso aí, vamos lá Ah, me acompanha, a gente vai dar um rolê É? Ver a cidade, se é nova Você já mora aqui já, faz tempo? Já, já Ih, meu namorado Como assim, moço? Meu namorado Meu Eu tenho Você é um safado, você é vergonha Dando em cima de mim Não, ô, não Eu falei que eu tinha sim Pega ele Ele deu em cima de mim Mentira, mano Sim Safado Tô até nervosa, olha isso aqui Tô até nervosa, tô tremendo Cala a boca, todo mundo Quer saber, quer saber Vou arrebentar esse malucão aí agora Pega ele Pega lá, rapaz Oi, tudo? Muito bom, hein? Obrigado Top, né? Macio, tudo bom? É Top, né, CJ? Tô de cara, hein? Qual que moto é? CJ Jota, não entendo de moto J6 Não sei dirigir Sabe pilotar, nada? Não quer me dar um tutorial, não? Olha só Moço, chegou Já tá pedindo um tutorial Isso é, né? Caramba Olha esse verde todo ofusco Tem essa zona azul Fica verde com você assim Tô de cara, tô de cara Tô de cara Tô de cara Tô de cara Valeu, né? Tanto bonita a moto, quanto a dona É Tô até sem graça Como que é seu nome? Meu nome é Carlos Carlos? Carlos, vem aqui, Carlos Deixa eu me apresentar Como que é teu nome? Letícia 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 Ficou tudo Gratidão, viu? Gratidão Ah, é, vem tudo combinando, né? Calça com capacete É assim mesmo Tem outra coisa combinando aí O que? Tem um capacete sobrando aqui, hein? Nossa senhora E aí? Como é que a gente faz? Você é solteiro? Solteiríssimo E você? Solteiríssimo Eu também sou Chegou todo, todo Tô até... Tão Tá afim de fazer alguma coisa? Você é bem direta Não, eu tô Tô afim de dar uma volta nessa moto Fazer um tutorial Eu tô um pouco de vergonha, mas A gente pode fazer um tutorial O que que você acha? Tutorial? Tutorial de como... Eu queria aprender a dirigir moto Entre outras coisas Ah, entendi Você quer que eu te ensine Sim, claro Ah, entendi Mas você tá à toa? Não vai fazer nada? Tá afim de dar uma volta comigo? Você é solteiro, né? Você é pelo amor de Deus Eu não quero encrenca pra mim Pelo amor de Deus Se eu não fosse Eu ficaria solteiro na hora também Ai, tô ficando até sem graça Mas tá bom então Vamos dar uma voltinha E eu te ensino como que anda Como pilotar Vamos lá Beleza? Vamos Então tá Só vou avisar a minha amiga aqui Porque eu ia pra casa dela, né? Vou falar pra ela que agora Eu encontrei um gatinho Que eu vou dar uma voltinha com ele Peraí Não, tira Deixa eu colocar certinho você Coloca Peraí Tem que colocar com delicadeza Tem que ser delicado, né? Deixa eu ver Você é minha amiga aí Essa moto aqui é... Ai, minha amiga não atende Deixa eu colocar Tem que ser comigo Meu namorado Meu namorado Ai, amiga Nossa, que couro maravilhoso é esse que você vê nesse banco É couro de jacaré Fala Pra mim não é... O que que tá acontecendo? Calma aqui Que estresse é esse? Imagina Para de se fingir de gay Gay? Menina Tá conversando com gay? Meu, para Eu não tô entendendo Para de ser sem vergonha É mulher elástica Isso aqui, pelo amor de Deus Fala, é verdade A make dela Não, 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 não Para Confusão, pelo amor de Deus Para aqui Ô, ô, ô Presta atenção Presta atenção Vai meter a louca pra cima de mim agora? Tá louca descompensada essa menina Para com isso Mike, ele tá mandando em cima de mim até agora Para de ser falso Ele tá mandando em cima de mim até agora Fica de boi Fica de boi Pelo amor de Deus Fica de boi Senão vai arrebentar Eu não tô acreditando Pega ele, Mike Que ele tá sendo falso Pega os direitos humanos Vou denunciar Uma fobia, pera Caraca Falei Falei que era mentira Falso Ai, que ser vergonha Oi, tudo? E com você? Tudo também Tava passando aqui Daí eu Achei vocês bonita Ah, vocês A moto e eu Entendi Você tá passeando só? Só Entendi Como que é seu nome? É, Thiago Prazer E aí, tá à toa? Tô Entendi Tá procurando algum lugar pra ir assim Não sabe de algum lugar massa Você não é daqui? Não Ah, não é? Ah, Londrina tem bastante coisa pra fazer Top Bom, eu sei sim Você tá à toa? Não vai fazer nada? Você não namora? Não namoro Não? Solteiro Solteiro mesmo? Tem certeza? Não mente pra mim? Eu não gosto de confusão, é sério Não sou um cara de fazer muita confusão Você é tranquilo? Sou Não gosta de barraco? É Ah, eu também não, nossa senhora Bom, eu sou solteira Você também é solteiro Os dois tá à toa? Não quer dar uma volta? Quero, aceita Aceita? Porque eu tô aqui, tava esperando uma amiga minha Ela me deu o bolo Então, nada melhor, né? Pode ser, sim Vamos, sei lá, em algum lugar de boa Pode ser? Beleza Beleza? Você curte, já andou de XJ? XJ é melhor Não? Já pilotou uma? Não? Mas você curte moto? Então tá, você vai na garupa hoje Vai andar pela primeira vez XJ, então Vou ligar pra minha amiga E vou falar que ela não precisa mais vir, tá bom? Vamos dar um rolê nós dois, então Né? Se conhecer um pouquinho melhor Você é quietinho, você é tímido? Sou um pouquinho tímido Ah, entendi Esperar um pouquinho Minha amiga não atende? Ah, mas não vamos ficar esperando, não Já vamos indo, né? Nossa, meu namorado Meu namorado, meu namorado Meu, safado, você é vergonha Andando em cima de mim Corre não, véi Seu abusado Abusado Ai Ô, 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 ô Pera, pera Pera, pera Nossa, meu Tá tranquilo, mano Tá tranquilo, relaxe Não, não Só pra dar um susto Ninguém, ninguém bateu no celular Obrigadinho ali, ó O canal ali, ó Mas se é bichinho ali, ó Ô, relaxa, relaxa Cara louco, meu E bom Meu Deus Tô tão nervoso com esse último cara Que o negócio tá até caindo aqui, ó Mano, o negócio hoje foi louco Foi engraçado também Gente, foi demais Ficou gay A Letícia falou que ele chegou conversando com ela todo macho Foi isso? É, eu não entendi nada, gente Nenhum preconceito, viu? É Mas tipo assim Mas pelo que a Letícia falou pra gente aqui, galera O cara chegou nela dando ideia Isso aí eu não vi ainda Porque eu não assisti o vídeo Mas na hora que a gente chegou Chegando de carro e de moto Ele afinou a voz Ele afinou a voz Não, eu não acreditei Eu fiquei tipo O que que tá acontecendo? Eu já achei que era trollagem comigo Aí eu falei Não, não é, não, gente Que loucura que foi esse vídeo hoje, galera E bom Vou encerrando esse vídeo por aqui Lembrando que eu quero que vocês Comentem aqui abaixo O que que vocês acharam desse vídeo O que que vocês gostaram O que que vocês não gostaram A meta de like é bem alta Então Vamos, cara Embora o dedo like Com 150 mil likes Beleza? Beleza? Bom Vamos indo nessa Muito obrigado Todo mundo E até a próxima É nóis Valeu E fui